Olá, tudo bem? Meu nome é Jayce Gomes, sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Faço parte da ala Soledade, na Estaca, na Caju Norte. Quero compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre o hino 37, O Senhor, Meu Pastor, É. Esse hino é sugestão do estudo do Vem Segue-me essa semana. Essa semana estamos estudando o livro de Salmos, no Velho Testamento. O hino foi inspirado no Salmo 23. Tanto o hino como o Salmo 23 nos ajudam a lembrar a relação que o Salvador, o Senhor, tem com cada um de nós. O Senhor, Meu Pastor, É. O Pastor é uma figura muito conhecida na cultura judaica. O Pastor é responsável para cuidar, alimentar e proteger o rebanho de ovelhas. E Ele, para isso, está disposto a dar a sua própria vida. Assim como o Pastor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, está disposto para dar a vida, para nos cuidar, para nos alimentar e nos proteger do mal. Ele não deixa nada faltar para nós. E nos verdes pastagens do Evangelho, Ele nos conduz. E nas águas tranquilas do caminho do convênio, Ele nos mantém. E se nós nos sentimos errantes nessa vida, seja por causa de nossas escolhas ou porque ainda estamos em dúvida, Ele estende a mão para nos socorrer e nos regratar. Em um certo momento da minha vida, me senti assim. E houve uma experiência muito especial com este hino. Alguns anos atrás, eu fui convidado para cantar em um velório. E o velório de uma irmã muito querida aqui na Estaca. Eu não me sentia apto para isso e nem me senti confortável pelo fato de que eu não era tão próximo da família. Mas aceitei o convite. E no início da reunião, cantei vários hinos. Hinos comoventes, como mais perto que era estar, carência de Jesus e muito mais. Mas alguns irmãos pediram para que eu cantasse o hino 37, o Senhor, meu pastor, é. Então, eu comecei a cantar. Assim que eu comecei a cantar, me senti envolvido pelo Espírito do Senhor. E naquela época, eu estava me sentindo tão mal, tão perdido em algumas questões, em alguns princípios do Evangelho e não me sentia muito bem no caminho do convênio. Não sabia, estava com muita dúvida do que o Senhor, como o Senhor me via. E naquele momento, enquanto o Espírito me envolvia, passou pela minha mente muitos momentos, desde a minha infância, minha juventude, durante a missão, depois da missão, no meu casamento. Até aquele momento, passaram muitos momentos da vida nos quais eu me sentia errante. O Espírito me fez lembrar que o Salvador estendeu a sua mão para me socorrer naquele momento. E eu senti o amor do Salvador. E que, mesmo me sentindo errando, eu estava disposto para me resgatar. Chorei copiosamente, até finalizar o hino. Assim que eu terminei o hino, eu tinha uma certeza no coração, uma confiança, de que Jesus Cristo me ama, e que Ele é o meu bom pastor, que me resgata, e que iria me resgatar do mal daquele momento. Uma alegria imensa, e uma certeza, de que eu sou importante para Ele. E testifico a todos vocês, irmão, que o Senhor é o nosso pastor. Ele nos conduz no caminho do convênio. Ele está disposto a estender a mão para nos socorrer. Testifico também de que o hino nos aproxima de Jesus Cristo. E convida o Espírito Santo a estar conosco. Por meio dEle, nós iremos receber grandes revelações e sermos fortalecidos na fé, na confiança, e na perseverança de viver o Evangelho, e permanecer no caminho do convênio. Quero compartilhar essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor, meu pastor, é, não me faltará. Em verdes pastagens, descaso me dá. Por águas tranquilas, me conduzirá. Se a dor errante, me rescatará. Se a dor errante, me rescatará. Se a dor errante, me rescatará. Terei o Teu braço a me amparar A Tua verdade conforto me traz O mal não me fere, nem medo me faz O mal não me fere, nem medo me faz Minha mesa preparas, não há aflição Tu ungis minha alma e meu coração Teu ser todo exulta, tão cheio de paz Por todas as bênçãos que hoje me dás Por todas as bênçãos Que hoje me dás O Senhor meu pastorei Teu ser todo exulta, tão cheio de paz